Ligar é o 910024185, 910024185, e pode também deixar a sua opinião no site do Observador e na rede social Facebook, onde, Carla, estamos também em direto a partir de agora. E este vai ser o último contracorrente deste ano, porque não teremos programa amanhã, nem na próxima semana, e por isso o José Manuel Fernandes resolveu falar daquele que quase todos estão a eleger como figura portuguesa do ano, o vice-almirante Gouveia e-mail. Mas, ao que sei, até porque tu estás sempre contracorrente, e hoje não seria exceção, não queres propriamente dedicar o programa ao vice-almirante, pois não? Não, não quero. Bom dia novamente. Bom dia, bom dia. Ou melhor, quero falar de facto que eu ouvi e-mail, mas não para contar a história da sua vida, ou para regressar às razões do seu sucesso, ou para comentar entrevistas hoje para isso. Não tenho dúvidas, de resto, que ele fez um bom trabalho, mas como sabes também eu defendo que, e defendo desde sempre, que a principal razão para o sucesso extraordinário do nosso programa de vacinação foi, sobretudo, uma adesão dos portugueses, porque Portugal, ao contrário do que sucede em quase toda a Europa, isto é uma grande diferença, em Portugal não existe praticamente resistência a tomar vacinas, não é? É uma coisa residual. O que as autoridades públicas tinham de fazer, e isso o governo fez bem, fez muito bem mesmo, e provou que nem toda a gente em Portugal, infelizmente, é capaz de fazer bem, era montar uma operação logística que tinha complexidade, como é óbvio, mas não era assim um quebra-cabeças do fim do mundo, e ao mesmo tempo fazer outra coisa que é um pouco mais complicada, mas que ele também fez bem, que é ter uma linha de comunicação muito clara, que não falhou, e que, portanto, foi sempre dizendo às pessoas que elas tinham que fazer. De resto, desde o primeiro dia que veio ao Almirante, assegurou essas duas coisas, ponto de ordem, numa casa que é bom recordar, estava totalmente desgovernada nos dias do primeiro responsável, que foi Francisco Santos, não é? Francisco Ramos, perdão. Sim. Temos, temos, eu acho que devemos elogiá-lo por isso, não há dúvida, mas daí a fazer dele uma, enfim, um putativo Presidente da República, acho que vai um salto grande. Achas, portanto, que ele foi longe demais nas declarações, naquelas declarações que fez ao Diário de Notícias? Do ponto de vista formal, e conjugando as declarações, com as de hoje, ao expresso, ele apenas disse que o futuro a Deus pertence, que não deixa de ser verdade, não é? Portanto, todos podemos dizer isso. Também não deixa de ser uma forma dele não passar a vida a fugir à mesma pergunta que eles conseguem fazer. Agora, o que é realmente interessante, eu diria que mesmo fascinante, é esta forma como de repente começamos a perguntar a alguém de que praticamente não conhecemos as ideias políticas, ele alojava um bocadinho mais o jogo, mas praticamente não conhecemos as ideias políticas se quer ser Presidente da República, e é uma pergunta que apareceu na boca de muitos jornalistas, naturalmente, mas eu acho que não apareceu por acaso, ele estava na imaginação de muitos portugueses. Ora isso, para mim é muito típico da nossa forma de nos relacionarmos com figuras que se distinguem pelo seu perfil, neste caso um perfil de autoridade e um perfil de competência. De repente começamos a olhar para elas como podendo ser, sei lá, um Dom Sebastião que esperamos há mais de 400 anos, não é? Portanto, não é nome da nossa história, e nem falo disso apenas por estarmos hoje nos dias em que os cristãos celebram os caras de Messias, mas o Messiasismo sempre esteve muito presente no nosso imaginário coletivo, umas vezes fora da semida, outras não. José Manuel, quando falas de Messianismo, falas concretamente de quê? Acho que podíamos ir muito atrás, quer dizer, enfim, nós temos raízes judaicas na nossa cultura e, portanto, o Messias é uma coisa da cultura judaica, podíamos recordar as profecias do Bandar, mas não há dúvidas que o Messianismo português está sobretudo ligado ao mito do regresso de Dom Sebastião, ao desastre da Alcócia de Quibir, à ideia de que um dia viemos voltar a um passado glorioso, mesmo que às vezes esse passado fosse mais imaginado do que real. O Sebastianismo foi algo muito presente na nossa cultura ao longo de séculos, sobretudo desde que deixámos de ser a potência imperial, não é? E muito no século XIX, e não devido, por exemplo, António Sérgio, há mais de 100 anos, logo no início do século XX, portanto, disse uma coisa que eu acho que ele tinha muita razão, disse que o Sebastianismo era uma coisa ruim, sem dúvida, e a frase dele é uma coisa de alma da gente pouco afeita à iniciativa, o que é verdade, e ao autogoverno, o que também é verdade. De facto, acho que ainda hoje, quando procuramos líderes salvadores, padecemos desse mal, e nisso o governo tem razão, ele, de verdade, disse muito na entrevista, é a segunda vez que ele dá ao Expresso, ele também deu-me em junho, e ele próprio reconhecia que Portugal estava off onde iam o Sebastião, mas que, como ele dizia, o Sebastião também é um traço psicológico do povo português, mas o Sebastião está dentro de nós, nós não temos de procurar por ele. Eu não posso estar mais de acordo, só que acho que estas palavras casam mal com o futuro a Deus pertence da semana passada. Queres-te dizer que o crítico do Sebastianismo até pode achar que vestia a pele do Sebastião, é isso? Olha, não quer fazer juízo de intenção, e por isso não vou especular, se bem que tenho ideia que ele ia entrevistar um bocadinho a correr hoje, mas acho que ele volta a falar de Dom Sebastião no fim. Portanto, acho que a forma como Gouveia Melo atuou desde o início foi a candidatura mais correta, e eu diria que, da forma como tudo ocorreu, não houve ali cálculos políticos, não faço esse julgamento. Quando o mundo tinha uma ambição, uma ambição normal de fazer bem o seu trabalho, e também outra ambição natural, faço até ao momento em que ele estava na carreira e ao facto de poder, se não fosse para chefe da Armada, como parece que vai ser hoje dominado, ele ia ter que se reformar da Armada, e portanto, provavelmente ele gostaria de poder usar também aquele lugar para poder chegar a esse posto. Agora, há comportamentos que marcam, mesmo que não tenham sido pensados para isso, e por exemplo um deles é o camuflado. Sim. Nesta entrevista ele usa, nessa entrevista de junho, ele explica o camuflado porque era prático, porque considera que a luta contra o ouvido era uma guerra, foi uma alegoria que foi muito usada, portanto ele também está a usá-la, portanto não há novidade aí, e depois, porque uma coisa que também é prática, que é dizer, na taxa que fosse que havia militares de vários ramos, e portanto assim usavam todos o mesmo uniforme, não havia distinções. Correto. Ou bem, eu acho que é uma boa explicação. E uma explicação que casa bem com aquilo que conhecemos na sua carreira, não é? Como operacional submarinista, acho que é assim que se diz. Portanto, não era, digamos, pose. Contudo, se pensarmos bem, hoje aquele camuflado é uma componente da sua imagem messiânica, digamos assim. É um ícone que está muito associada à sua imagem de salvador. E se pensarmos ainda mais um bocadinho, se recuarmos no tempo, quase todas as figuras militares, civis, que surgiram na nossa história recente como salvadoras, também têm assim umas imagens icónicas, a que são quase sempre associadas. Imagens icónicas, podes dar exemplos quais? Bem, eu vou ver se não cometo muitos erros, porque uma metida de terrenos assim um bocadinho de quem não é historiador como eu, pode enganar-se, mas para não me enganar muito. E portanto vou dar assim exemplos diferentes, líderes civis e militares. Por exemplo, um que nunca teve grande sucesso, foi leste falhanço em falhanço, mas que também foi visto a certa altura como salvador da pátria, foi o meu Paiva Conceiro. Paiva Conceiro, sobretudo depois da morte do Monsinho da Silveira, que é também outro salvador da pátria. E foi um resistente monarque, que na primeira república e tal por aí adiante. E ele, qual era a imagem que tinha? Era uma imagem quase medieval do paladino. Paladino é uma coisa que vem nos tempos medievais. E portanto, quando se vê os obituários dele, a espada, o paladino, era isso que foi escrito nessa altura. E era um bocado, enfim, mais o bigode louro. O Senhor do Ano e o Pais. O Senhor do Ano e o Pais da República, mas era indissociável àquele cavaleiro elegante, quer dizer, que as senhoras quase caíam aos pés dele e que tinha descido à Avenida de Liberdade depois do golpe vitorioso de dezembro de 17. Portanto, ali uma imagem toda muito também construída. E depois há outra coisa que é quase ao contrário disto, mas também não é completamente descabida, por exemplo. Salazar. Salazar, sobretudo a esquerda, os oposicionistas gostavam muito de o desvalorizar como o Bottas. Era o Bottas. Por causa de uma coisa que se dizia que ele usava, não sei se usava, senão penso que sim, que é Bottas de elástico. Também eram muito comuns na época. Mas, ora, isso era uma das coisas que ele era apreciado, porque era um sinal da sua austeridade, portanto, da sua figura austera. E que nem sempre correspondia. É verdade, mas pronto. Mas que era uma coisa que depois fazia parte também da sua mitologia. Portanto, agora passando para a democracia. Uma outra figura que também, de alguma forma, foi vista assim de uma forma quase, talvez menos messiânica, mas na altura também muito salvadora. Foi Ramalho e Andes. Ramalho e Andes. A sua primeira aparição, a política relevante, que foi logo assim ao 25 de novembro, ele já tinha aparecido antes, estava na RTP, mas ele apareceu como? Apareceu também de camuflado, curiosamente. Óculos escuros, o que na altura tinha nem por cima uma referência complicada, porque remetia a hipopinóxia, mas apareceu de óculos escuros. Isto até ia contra todas as regras da comunicação política moderna, digamos hoje. Mas, no entanto, aquela figura garantiu-lhe imediatamente o apoio daquela parte do país, que cria o fim da revolução e que meses depois o elegeria de forma triunfalíssima. Portanto, agora, passaram quase 50 anos, repara, e o Andes mantém essa figura austera, essa figura assim. E se quiseres, a melhor prova disso é aquela entrevista que ele deu logo no princípio da pandemia, a dizer que se fosse necessário ele, que já era idoso, já tinha mais de 80 anos, dispensaria o ventilador a alguém mais novo que precisasse dele para sobreviver. E ora, finalmente, um outro exemplo ainda. Cavaco Silva. Cavaco Silva é talvez o político mais político que tivemos, do ponto de vista do sucesso. É o único que conseguiu quatro maiorias absolutas, mas continua a apresentar-se como não político. Continua a alimentar e viver um bocadinho daquele mito que ele chegou, por acaso, ao agressor do PSD e a Primeiro-Ministro, porque foi fazer a rolagem num centro-oen, a um congresso na Figueira da Foz, e dizendo que quando fala dele, fala do homem que tinha o centro-oen e que chegou lá assim, e que vive na Rua do Poço, portanto, numa casa, num apartamento na Rua do Poço. Bem, todas estas figuras encaixam, de alguma forma, na imagem do líder messiânico, mais ou menos, do Salvador, que estamos sempre à espera, infelizmente, não para todo o país, há uma parte do país sempre que esteve contra eles, não é? Contra os sidonistas, contra o Salazar, contra o Ienes, contra Cavaco, mas há sempre um lado disto que tem um bocado do Sebastião que nunca chega. Mas são figuras muito diferentes, não é? Alguns não tiveram qualquer sucesso, já disseste, outros governaram o país décadas a fio. Sim, e os governaram mais tempo acabaram por perder também muito a sua hora, não é? Pelo menos aquilo que a gente pode avaliar hoje. Se bem que às vezes a hora volta mais tarde, mas sim. Por isso acho que vale a pena regressar ao VML, portanto, e ao sucesso da vacinação, porque acho que há outras coisas que a gente pode, outras lições que podemos tirar, e para o futuro, até porque, entretanto, houve muitos eslavancos no mesmo processo desde que ele saiu, e isso permite-nos pensar um bocado o que é que ele tinha, que deixou de haver naquela máquina para acontecer o que aconteceu, não é? Acho que aquilo que devíamos tentar perceber, ou melhor, aquilo que devíamos tentar, com o que devíamos tentar aprender, é o que é que houve no trabalho dele, que permitiu que ele fosse um sucesso, quando, por regra, quase tudo aquilo que a administração pública, o Estado, faz, faz ou mal, ou devagar, ou as duas coisas, mal e devagar. Talvez algumas coisas relativamente simples. Primeiro que tudo, acho que foi lhe dada, ele assumiu, ou ele reivindicou e conseguiu, uma autoridade indiscutível. Isso é uma coisa... A autoridade nunca é uma coisa que seja... que possa ser só dada, ou só... A autoridade tem que ser natural, e acho que nali havia a autoridade também natural, não é? Como é que isso foi possível? Em Portugal não é regra, não é regra dar autoridade a ninguém, mas aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Pronto, se calhar tinha que ser assim, porque os políticos perceberam que tinham que fazer assim. Com a autoridade, ele teve a liberdade de pedecer, e isso é muito importante. E a consciência que era responsável pelas decisões que tomava. Outra coisa que nem sempre acontece. Sendo assim, os militares também estão habituados a isto, estão habituados a serem responsáveis. Portanto, mas na nossa administração pública muitas vezes não está. Infelizmente, na nossa administração pública, mais depressa, se habituou ao chamado jogo do empurra. É muito habitual nos ofícios que dizem, há consideração superior. Ou então, o governante que procura que alguém lhe dê um parecer, para ele depois pôr apenas visto. E as coisas andam ali, sem depois saber no fim quem é que é o responsável. É uma burocracia sem rosto, sem rosto, onde muitas vezes ninguém acaba por ser responsável por nada, onde a regra é adiar, deixar andar, em vez de se dir em cima da hora, e no caso da avaliação era crítico de se dir em cima da hora, tal como nos submarinos, se não vão ao fundo, e onde a norma é o jogo do empurra. Portanto, e também quando se comanda um submarino não se pode empurrar para ninguém, não é? Portanto, ora, na Task Force havia uma cadeia de comando, e é preciso termos consciência, não é necessário que a cadeia de comando ser militar para funcionar, mas tem que haver uma cadeia de comando. Agora, temos uma coisa muito estranha, que é a cadeia de comando da vacinação é a Diretora-Geral de Saúde, que é uma senhora que tem, seguramente, 300 mil outras coisas para fazer. Portanto, a cabeça da cadeia de comando é 10% do tempo de uma senhora que tem outras coisas para fazer. Portanto, não funciona. E, além de ser cadeia de comando, é necessário que a cada nível de responsabilidade se decida e também haja responsáveis. Uns mais responsáveis, outros menos, mas todos com capacidade e obrigação de decidir e de fazer. Quando isto se dilui, perde-se tudo. Portanto, porque a todos os níveis tem que haver autoridade, autonomia e juízo crítico. De resto, isto devia acontecer assim em toda a administração pública e, infelizmente, não só com o governo, e-mail, mas sendo que na administração pública o governo e-mail não esteja isolado, não há só um governo e-mail. Não há só um governo e-mail, o que é que queres dizer com isso? Olha, eu queria aqui, talvez assim um bocadinho amartel, mas queria aqui recordar a Fernanda Araújo. Fernanda Araújo é o presidente do Conselho de Administração do Hospital São João que esta semana se emitiu depois do incêndio que retimou um doente. A missão acabou por não ser aceita pela ministra, como sabes, mas o que conta é a atitude e contam-se tudo as palavras. Ele escreveu na carta de missão que apesar das primeiras conclusões dos inquéritos a decorrer, que aliás não acabaram ainda porque o senhor que terá pegado fogo ainda está a estado crítico, excluírem aparentemente a ciência de falha infraestrutural da instituição, portanto a falha não terá sido da instituição, ele achou que havia um sentido ético no exercício das responsabilidades políticas que não pode, que não deve ser esquecido. As palavras são em moestras. Um sentido ético no exercício das responsabilidades públicas que não deve ser esquecido. Isto é tão diferente do que é habitual em Portugal que eu diria que até dói, não é? Mas mostra que há mais gente que sabe o que é o sentido da responsabilidade. Portanto não é só o governo, há mais gente, ainda bem que há. E isto, este simples ato, acho que ajuda a explicar porque é que o São João se destaca dos outros hospitais públicos, porque é que o São João tem das melhores indicações de gestão de todos os hospitais públicos do país, porque as duas coisas andam juntas, vão juntas. Quer dizer, eu acho que se quiseres, Fernanda Araújo, é a prova, como disse Gouveia Mel, que, olha, o Dom Sebastião que andamos sempre à procura pode estar dentro de nós, se quisermos. Vamos fechar, então, o contracorrente este ano a olhar para o que representa a figura do vice-almirante Gouveia Mel, como é que em poucos meses um militar camuflado se torna, no mais desejado do país, a figura do ano? Será que ainda estamos mesmo à espera de um Dom Sebastião? Queremos ouvir os nossos ouvintes que já foram convidados a participar e está connosco aqui, connosco em estúdio também, o historiador José Miguel Sardí, que é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Muito bom dia, bem-vindo, bem-vindo ao contracorrente. Com todo o gosto, muito obrigado pelo convite. Gouveia Mel é, de facto, o novo Dom Sebastião, também assim, que olha para a forma como o país está a girar em torno do vice-almirante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que por vontade dele, ou se calhar, e lá iremos, por alguma instrumentalização em seu torno, o vice-almirante acaba por ser hoje a última encarnação, como já aqui vimos, de uma longa linhagem de supostos salvadores, por uma ocasião especial, enfim, por este ano, e sobretudo acho que a sua exceção, ou a maneira como alguma imprensa e a sua antoraz faz dele uma exceção, mais do que revelar as ambições que ele tem, poderá sobretudo revelar os traços sociológicos, ou culturais, como se queira, que em Portugal, a sociedade latina, enfim, esta ideia de um sebastianismo ou de um messianismo é um bocadinho o caudilho latino, e portanto, acontece em Portugal, acontece em Espanha, acontece em Itália, enfim, podíamos remontar ao que o próprio Max Weber estabelece como a divisão entre uma Europa reformista, luterana, onde a cultura de responsabilidade, de individualização, de levar as coisas a bom porto, é historicamente muito maior perante uma Europa latina que produz muito facilmente heróis escape, e portanto, o vice-almirante é um bocadinho o nosso espelho, é se calhar aquela pessoa que fez e fez bem e fez rápido, o que muitos de nós sentem não poder fazer, ou porque não temos condições, e depois acho que há em torno dele uma espécie de confissão de orfandade que é, desde há uns anos esta parte, a classe política tem oferecido poucas referências, poucos heróis, e portanto, acho que o messianismo em torno dele também revela uma certa sede que a opinião pública tem de encontrar na política, ou neste caso fora dela, heróis, heróis referências, pessoas com quem nós nos possamos identificar e possamos dizer ou se lá o país fosse como ele, e como se calhar não há muitos como ele, ou há-os anonimamente, e portanto, acabam por se diluir numa cultura, como já aqui foi dito, de uma certa delegação de desresponsabilização, e temos tido ao mais alto nível exemplos disso, contrastantes, ou seja, titulares políticos que fogem à responsabilidade, e o vice-almirante não, o vice-almirante assumiu a task force, assumiu o que tinha que fazer, e talvez por ser aí sim há uma vantagem militar, a tarefa é dele, as ordens são dele, o comando é dele, e ele não tem medo disso, que é outra coisa que acho que, se calhar, por cultura política nossa, muitas vezes há o medo de mandar, de mandar não no sentido autoritário, mas de mandar no sentido em que, para uma tarefa, para uma instituição, para qualquer coisa funcionar bem, tem que haver quem mande, e portanto, enfim, nós, e vemos isso pela política, vemos isso em todas as áreas, tem que haver aquilo a que Fernando Pessoa há 80 anos chamava-o homem do leme, e portanto, alguém que segura o leme, sobretudo neste ano em que a tempestade era enorme. Está então a dizer-nos que esta, que a procura do homem do leme, o homem providencial, não é exclusiva, não é um traço único português, houve qualidades inerentes também por parte de Gouveia e Mel, mas falou que é a instrumentalização, de quem, para quem? Não sei se haverá ou não, mas eu receio que não seja inocente quando se lhe coloca a pergunta se ele tem ambições políticas ou não, ou seja, vamos ver como é que a situação política evolui daqui até 2026, neste caso, enfim, 2025, quando se começarem a alinhar os candidatos para a eleição em 2026, mas não, não me parece que a pergunta tenha surgido inocentemente, ou seja, não me parece que pelas qualidades que o senhor vice-almirante revelou, tenha surgido espontaneamente a ideia, será que para Belém em 2026 ele será a pessoa indicada, não sei se ele tem ambições políticas, o que sei é que possivelmente não faltarão ou partidos políticos, ou emissários, ou consultores, ou gente ligada à política que quererá fazer dele uma bandeira. e a pior coisa que pode acontecer é o vice-almirante deixar-se instrumentalizar pela política porque aí ele perde provavelmente as qualidades de independência, fundamentalmente ele é um homem independente, eu acho que ele pôde fazer o que fez porque vinha das forças armadas e não defendendo eu que as forças armadas devem fazer política porque não o devem, por alguma coisa nós tivemos a importantíssima revisão constitucional de 1982 que civilizou o nosso regime e assim ele deve ficar mas as qualidades de militar que ele tem pode haver a tentação de a chamar à política e portanto de fazer dele uma espécie de político incorruptível, político que não é igual aos outros que é exatamente de onde vem o tal messianismo, o político que não é idêntico aos outros, o político que vem para pôr os outros políticos em ordem e francamente do vice-almirante eu pelo menos tentado relativamente atento e ainda não ouvi uma ideia política e portanto nem sequer na entrevista de hoje do Expresso em que de alguma forma tenta ali colocar-se ideologicamente ao centro eu diria que se há alguma coisa ele será de centro direita porque pela liderança pela autoridade pela cadeia de comando parece-me que ele se enquadrará mais num espaço de centro à direita não o estou a ver como candidato à esquerda se acaso ele se o for mas acho que poderá haver sobretudo a tentação consoante a galeria dos nomes possíveis vá surgindo poderá haver a tentação de alguns em fazer dele o antipolítico e nós já tivemos exemplos desde Yannes até outros antes que são carreiras meteóricas feitas por um momento feitas por de repente aparece e neste caso ele de repente apareceu há dois anos atrás ninguém fora do seu meio sabia quem era e portanto pode haver a tentação de fazer dele o político que não é idêntico aos outros o que também diz muito se calhar do baixo nível de expectativas que nós temos em relação aos políticos e à classe política em geral Recordando alguns fenómenos nesse sentido não com a dimensão de governo certamente mas também lembrar de Fernando Nobre que também surge para umas eleições presidenciais como um não político e não correu bem não correu bem por circunstâncias várias Fernando Nobre não teria talvez a mesma a mesma serenidade olímpica diria eu a mesma o mesmo olhar de comando que o senhor vice-almirante tem e de facto o camuflado a farda há pouco referi-se aqui a figura de Sidónio Pais Sidónio quando vai para o poder em 1917 ele vestiu a farda porque ele sendo militar mas tinha sido embaixador na Alemanha as fotografias que temos dele até 1917 é de uma figura relativamente franzina de fato civil portanto a gala militar é qualquer coisa que ele emprestou ao cargo e que de facto suscitava aliás já isto é um bocadinho aquele Vox Populi mas muitas vezes ouvimos que o vice-almirante além de ser um homem líder competente etc é uma figura fisicamente alta e portanto impressiona e portanto poderá ver aqui cem anos depois o mesmo tipo de como é que eu direi de uma certa adulação feminina pela farda e pela e pela pose dele que também compõe a imagem e hoje em dia vivemos sobretudo da imagem pois vivemos vamos José Miguel Sardiga vamos continuar a conversar já daqui a pouco vamos ao número de telefone para onde os nossos ouvintes podem ligar é o 910024185 pode deixar também a sua opinião nas redes sociais e no observador ou seja no site do observador observador.pt quem já ligou foi o Nuno Silva está em Lisboa é reformado bom dia Nuno Silva bom dia bom dia bom dia bom dia olha lembre-me talvez seja pertinente juntar à conversa juntar ao parecer outros aspectos que eu li da entrevista tive a atenção de não faço sempre não sou obsessivo mas quer dizer fui ler ou em a própria entrevista e houve dois aspectos que eu destaco que é um deles é não pode haver distribuição sem se arranjar primeiro as palavras não são essas não tenho aqui entrevista mas estou a transmitir a ideia não pode é só coisas conhecidíssimas não pode é um tema muito batido mas ele fala nisso ele expõe esse ponto de vista e ora esse ponto de vista não estamos a falar de pessoas estamos a falar de ideias esta ideia é perfeitamente galvanizadora quer dizer todos nós o fundamento cristão quer dizer somos sensíveis à distribuição não é mas antes de poder poder fazer temos que saber arranjar e ele fala nisso ele fala nisso quer dizer falar nisso nessa entrevista não o vi focar outro aspecto é também ideias já debatidas ou seja conhecidas nada de especial mas trabalhar por objetivos ser capaz de fazer coisas concretas centrado focado nisso focado nisso quer dizer há um passo que não tem sido referido que é a questão ele evoca que tinha excelentes notas podia ascender a lugares de secretaria muito bem pagos designadamente no estrangeiro por 7 mil euros e meteu-se 15 anos ou 20 anos nos nos marinhos quer dizer sem tomar banho quer dizer isso vem descrito na entrevista ou seja tenha por trás um objetivo porque a ideia dele naquela altura não era ganhar os 7 mil euros não era arrecadar para a conta era fazer um trabalho nos marinhos percebeu claro porque portanto alguém focado nos objetivos e o país precisa disso e o país precisa disso quer dizer esta conversa do messiânico tem que pegar esse interesse claro tem que ter imenso das pessoas e dos protagonistas que nos galvanizem que nos empolguem que nos liderem mas ainda acredito que as ideias têm mais força do que isso mais do que mais do que o camuflado mais do que o camuflado claro o visual ajuda imenso e tudo isso que vocês disseram foi certíssimo mas a mim eu vejo por mim todos nós somos um poço de defeitos de limitações vejo por mim portanto quer dizer conversa à volta disso tem que ser pouco interesse agora das ideias alguém que me explique como é que nós vamos enriquecer para poder distribuir aí é que eu quero ver quem me tem unhas ora alguém que nos centre que nos foque nisso que nos aponte para aí é pá tem pelo menos humilhação mas tem com certeza muita gente muito obrigada por ter aqui trazido o foco nas ideias e no discurso galvanizador como se chama do vice-almirante com foco em objetivos muito bom dia e obrigada pelo seu telecinema bom dia também ao José Batista Liga da Península de Setúbal é reformado bom dia olá Carla e bom dia aos presentes e boa saúde e boa longa vida ora bem Carla eu vou eu vou dividir este tema em duas partes uma é assim hoje fazer política já não faz política com os pensamentos de Mao Tse Tung Lenin Stalin Salazar etc Mussolini etc hoje a política faz com sedução sedução inclusive com propostas com mentiras etc etc tudo isto efetivamente a política hoje está fundamentada nisto e agora vou concretamente ao senhor almirante de facto o José Manuel tem muita razão ele de facto fez uma análise muito profunda à questão não há umas coisas eu estou de acordo com ele noutras não estou inclusive ao vosso convidado também porque de facto é assim eu conheço a filosofia dos militares e os militares efetivamente os militares de carreira como eu fui nós temos efetivamente um caráter uma personalidade que se adapta a determinada função o que está aqui é por exemplo quando o José Manuel fala em Messias ele um dia efetivamente põe a discussão e o raciocínio e a investigação o que é a igreja católica o que é a religião católica por exemplo olha faça a comparação e quando este senhor efetivamente fala em Deus ou seja eu por aí rejeito profundamente este este atual camarada de armas rejeito porque efetivamente eu tenho experiências de vida que efetivamente nós vivemos numa mentira profunda que não está provada de nada é uma mentira e de facto montou-se um negócio montou-se a tal solução e a farda que os padres utilizam é como a farda dos militares portanto o que está no interior da pessoa efetivamente é que conta a farda efetivamente faz parte de uma vocação de uma aventura etc etc de maneira que eu nunca votarei efetivamente por exemplo no senhor Almeida por todo o respeito que eu tenha que eu tenha por ele noutras áreas porque de facto quando eu falo em Deus isto para mim eu fico fico zedo pronto mas cada um tem efetivamente a sua concepção filosófica sobre o mundo e eu respeito efetivamente porque não não quero impor as minhas convicções aos outros quero explicar o que é que penso sobre o mundo e sobre a ação dos homens ora bem ele mostra-se de facto um independente por enquanto vamos ver o futuro e de facto o trabalho que ele fez foi um dever e eu estou contra efetivamente toda esta admiração toda esta subjugação a este poder e o José Manuel ficou aí assim muito bem que são os tais messiânicos os da Dom Sebastião os tais médicos de Tomás etc etc que estão por aí mas como é que nós vamos resolver isto ouça isto está na profundidade da maioria da população e das populações principalmente aqui da polícia solidária que andamos sempre atrás de segredos andamos sempre atrás de aparições andamos sempre atrás destas coisas e de facto quando as bases não alterarem tudo isto não são aqueles efetivamente que têm outras ambições e que querem estar de uma maneira diferente na vida querem ambicionar o poder e manter o poder o mais tempo possível eles não vão mudar pela vontade própria alguém tem que inverter o sentido da história olha Carla e para eleger efetivamente aquilo que tem que eleger elege no conjunto mas isto é com profundidade a Rádio Observador um bom dia para vocês e boa saúde Muito obrigada José Batista Obrigada pelos seus votos Bom Natal e até ao próximo Contracorrente que será para o ano José Batista é de facto um dos ouvintes mais assíduos mas há outras opiniões Palavra da Almirante que iremos a outros ouvintes ainda neste Contracorrente para já vamos às redes sociais e também ao site do Observador Afonso Coelho tem um conselho direto a Gouveia Melo Sr. Vice-Almirante aconselho a manter-se na órbita militar o seu desempenho foi meritório e reconhecido pelos portugueses não queira borrar a pintura numa eventual entrada na política Carlos Santos escreve que num país onde a maioria da população pouco ou nada lê num país onde toda a gente conhece a regra do fora de jogo mas poucos conhecem mais do que dois ou três pintores, escritores, músicos e outros agentes da cultura é normal que um povo assim precise de figuras paternalistas ao menos desta vez acertamos pois Gouveia Melo tem valores diz este ouvinte escreve este ouvinte tem valores que os portugueses muito precisam honra, exigência e responsabilidade Pedro Sabido escreve que o principal problema dos portugueses é a teimosia e não querer virar a página o povo português precisa de uma reforma cultural que passa por saber deixar para trás o que ficou para trás sem cometer os erros do passado e o leitor e ouvinte Gavi Moncor dirige uma pergunta diretamente a José Manuel Fernandes e Helena Matos acham que o facto dos políticos falharem tanto e serem tão incompetentes o facto de o Almirante ter feito o seu trabalho isso torna-o tão atraente? Será isso Helena Matos bom dia bem-vinda também aqui ao Contracorrente será que é o facto da má imagem que a classe política tem como o professor José Miguel Sardica dizia que facilita este tipo de fenómenos? A contraposição entre a imagem dos militares como as pessoas que fazem versus políticos aqueles que estão imersos no Lula Sal que falam só é antiga é antiga aliás o declínio da Primeira República é uma espécie de diário vivo exatamente desse conflito portanto não é nada de agora e nós vimos durante a Primeira República o aparecimento de vários candidatos ao papel digamos que de redentor da pátria o Sidónio é uma das é a figura mais destacada até porque se tornou presidente e depois morre nas circunstâncias em que morre e depois sempre com aquela ideia de que havia uma coisa na Primeira República e não só que era as frases do último momento dos grandes homens ninguém quer dizer os grandes homens nunca morriam só aliás é preciso também que se perceba estavam os jornalistas dentro do quarto quando eles morriam não é? estavam ao lado ou se não estavam faziam de conta que estavam e portanto nós temos um conjunto sempre daquelas frases morro bem salvem a pátria portanto as mulheres essas felizmente morriam na paz do Senhor e não diziam nada portanto talvez dissessem que gostavam da família mas não diziam nada que merecesse ficar registrado eles sim diziam muita coisa e nós vemos o crescimento havia o João de Almeida o herói dos dêmbos portanto há todo um conjunto o José Manuel depois referiu ainda no tempo da monarquia o Mouzinho temos a figura do Paiva Cossé portanto eles vão aparecendo vários é interessante e eu acho muito interessante na construção da figura do Salazar porque ela é construída por Antítese ele não é logo bota de elástico nós temos de perceber quando eles aparecem são muito novos a idade deles por exemplo o Duarte Pacheco era novíssimo a idade que eles têm eles são muito novos e quem eles tratavam como velhada e o termo é mesmo este a velhada eram os republicanos portanto que estavam associados à primeira república eles eram aquelas expressões isto agora vai dos nacional sindicalistas eles eram os novos eles eram os novos nós só os conhecemos velhos já muito velhos mas eles eram de facto os novos e a construção da imagem do Salazar que eu penso que os militares subestimaram porque os militares como têm exatamente sempre o uniforme e à época usavam muito a espada acreditavam que uma figura fisicamente não muito imponente vestida a civil relativamente constrangido em atos sociais viria a pôr as finanças em ordem e depois claro que eles com o brilhantismo do seu da sua pose e do seu passado conseguiriam ofruscar ou que nem sequer se tornasse relevante aquela figura o que é muito interessante na construção da imagem do Salazar é como é que ele consegue ir anulando digamos que estas pretensões dos militares sendo que ele tem como presidente da república um militar que era um homem muito bonito que é o Carmona e que tinha até alguma legitimidade porque ele tinha sido eleito numa propécie de um plebiscito é uma das coisas mais interessantes do salazarismo porque as figuras que conseguem ascender a este papel raramente são as que se pensava o Sidónio estava longe de ser quer dizer uma pessoa vê o João da Almeida quer dizer que ele era imponente não é? o próprio Gomes da Costa quer dizer o homem a descer num cavalo branco à avenida da liberdade só que depois não tinha qualquer habilidade para fazer nada portanto é preciso algo mais em relação ao Ianes o José Manuel referiu aqui o momento do quartel da Amadora em que há que acrescentar a tudo isto um sotaque serradíssimo ali do planalto de Porto Alegre mas há um momento em que nós vemos Castelo Branco é faz planalto de Porto Alegre ele é de Alcaís mas linguisticamente linguisticamente o professor Lindley de Sintra definiu aquilo como um território que vai desde o planalto de Porto Alegre até Castelo Branco e há um momento nas eleições em que se querem perceber essa imagem em conta há um momento nas eleições presidenciais o arranque das eleições do Ianes nós percebemos o que é o messianismo eu trabalhei muito com o arquivo rádio da antiga emissora nacional depois a RDP depois a Antena 1 e há uma coisa impressionante que é o lançamento da candidatura do Ianes se querem perceber o que é o messianismo do século XX é isso é o Fialho Gouveia e o Balsinha começam a ler de A a Z quem acompanha quem está naquela candidatura está tudo quer dizer aquilo era uma espécie de uma chamada numa parada só que era uma coisa civil e pronto e está tudo e depois há aquele momento em que que é um momento icónico que é quando ele sobe para cima daquela carrinha ele ainda não está vestido à militar está vestido uma Diana não é uma carrinha uma Diana pois era uma coisa assim em que ele está vestido com aquela roupa horrenda dos anos 70 e efetivamente aquilo só assentava está na moda outra vez Helena calma é preciso avisar desde já os nossos ouvintes que ou se tem corpo para vestir aquilo ou então não se tenta o general Ianes tinha tinha de facto e ele sabia da ação psicológica portanto sabia que os tiros iam parar estava lá em cima eu lembro-me que esta imagem foi selecionada por uma série em que eu trabalhei e as pessoas que estavam na regi claro que eram muito mais novas tinham assim ideia do Ianes alguém tinha sido presidente da república já com aquela área muito formal e quando viram aquilo quer dizer há pessoas que têm de facto esta capacidade não quer dizer aquela capacidade que têm de emanar autoridade porque olhando para o Salazar ele não parecia ter qualquer capacidade de emanar autoridade aliás era muito reservado nesse tipo de coisas impunha a sua autoridade mas de uma outra forma há sempre uma figura que acho interessante que é o de golo isso vê-se muito em França não sei se não juntou porque não quis ou porque não se lembrou aqui na lista dos messianismos a França quer dizer a França é o país da Joana d'Arc não é? é o país do de golo nós quando tentamos fazer um recerto de um discurso do de golo para sumularizar o que quer que seja não conseguimos porque ele fala de tal forma que aquilo não dá nós não ouvimos falar o rei sol mas eu imagino que talvez é de tal modo que conseguir dizer o rei sol não tinha que fazer discursos pois claro mas quando falava se fizesse por exemplo dizer não diretamente ao de golo era tão difícil que se conta não sei se é verdade se não quer dizer este episódio que eu vou referir é verdadeiro mas provavelmente outras pessoas tiveram de dizer diretamente na cara não e talvez o Sancho mas que é quando a França tem já nos anos 50 de restabelecer boas relações com a Alemanha isso é muito importante o de golo sabe a importância que isso tem e resolve convidar o Adanauer a ir à França mas quer dizer vocês lembram que em 58 quer dizer tudo aquilo tinha a cor muitas feridas quer dizer feridas é uma maneira de dizer não é e ele começa por convidar o Adanauer a ir à sua própria casa em Colombe dos Eglises e há um momento que deve ter sido um momento quase único para o de golo que foi quando as empregadas da sua casa lhe disseram que não serviam o Adanauer porque como se calcula as senhoras tinham perdido homens da sua família na guerra tinham sofrido imenso com a segunda guerra e isto é visto como um momento do insul quer dizer era quase impossível alguém dizer diretamente que não não sei que meios usou o general de golo para convencer as senhoras que alguém tinha de servir o Adanauer e não foi de golo e não deve ter sido de golo nem a sua esposa a Madame Yvonne bem mas ele convenceu-se é curioso foram as senhoras as tais empregadas ele convenceu-se que ia conseguir convencer os franceses a ter boas relações com a Alemanha quando viu que na sua casa aquelas mulheres que tinham começado por dizer que não serviam o alemão a coisa era assim não é acabaram a servir há pessoas que têm uma autoridade natural também nestes nossos messianismos que vamos ser para estas figuras eu acho que há um caso de messianismo fantástico em Portugal recente e que é fantástico porque é qualquer um de nós que já fez a cobertura de um congresso do PSD tem aquele momento do busto eles fazem congressos como mais ninguém carregam com o busto do saco carneiro portanto não é só congresso metem o busto do saco carneiro todos são saco carneiristas todos todos quer dizer é espantoso espantoso todos desde o Balsemão que não lhe publicou as entrevistas todos 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 os que conspiraram contra ele tudo que o criticaram eu não sou propriamente uma saco carneirista uma grande quer dizer percebo as questões políticas e o fascínio mas aquilo torna-se quase um exercício quer dizer de culto ao morto e nós temos isto temos por exemplo um partido em Portugal que tem este culto como se saco carneiro e todos procuram dizer e legitimar o que estão agora a dizer com a figura de saco carneiro é uma coisa interessante deste ponto de vista agora exatamente como disse aqui o nosso convidado nós somos um país que vai mais na linha de que é-nos mais fácil fazer uma revolução ou um golpe de Estado do que uma reforma não é? e queremos acreditar mais em quem nos salva do que em quem nos governa não é? portanto é aquela trova do Bandarra eu por acaso como sabia que o senhor Manuel lhe ia referir até fui buscar este sonho que sonhei é verdade muito certa que lá da ilha encoberta vos há de chegar este rei foi o Dom Sebastião depois mais tarde também foi o Dom João IV porque eles vão usar muito as trovas do Bandarra para legitimar o restaurador vamos ter também a figura do Dom Pedro IV o libertador até o próprio Dom João VI que nós até ele a questão de vir ou não vir do Brasil tem-se sempre um pouco esta ideia de que alguém nos pode salvar e resgatar estas figuras são interessantíssimas como objeto de estudo mas pessoalmente não creio que sejam a melhor forma de nos governarmos e acharmos que no século XXI estamos a acreditar que alguém com um discurso que é apresentado como antipolítico pode ser a solução a mim não só não me parece uma boa solução como me parece uma tremenda e perigosa ilusão mas acho que agora é a vez de ouvir os nossos ouvintes José Manuel o nosso convidado vamos aproveitar o José Miguel Sardica porque tem que ir embora e ouvimos aqui uma galeria de perfis que podem caber nesta ideia messiânica são todos eles fenómenos efêmeros ou distinguem-se alguns pela resistência ao tempo alguns enraizaram-se aquilo que a Helena estava aqui a dizer de golo e não só é muito o intérprete de um certo sebastianismo francês que tem um nome bonapartismo e portanto desde Napoleão em diante que não há político em França nenhum que queira deixar o seu nome que não ensaia uma pose bonapartista e se vê-se em De Gaulle Mitterrand o atual Macron por exemplo é um epifenómeno quer dizer ele surge também do nada ou quase e de repente ele é feito uma espécie de herói salvador porque ela é a barreira contra a extrema direita não sabemos se ele vai ser reeleito ou não mas qual era a substância política dele anterior era nula ou pouco e portanto nós temos isso em França e temos cá em Portugal de facto e foi aqui evocado isso autoridade dos militares por um lado ou seja daqueles que se autopresumem uma missão salvífica e de facto em 1926 quando Gomes da Costa vence o seu golpe ele fala às massas dizendo que perante a corrupção demoliberal perante o esgotamento de uma fórmula política só os militares competiriam salvar a nação porque só eles podem falar para a nação inteira portanto não para a direita ou para a esquerda portanto há assim uma espécie de aura nacionalista e depois nós temos tido políticos e Annes é o caso maior mas Annes era o anti-hotelo também portanto há em hotel uma espécie de messianismo revolucionário à esquerda e portanto ali naqueles anos em 74 76 talvez ainda persistiu ainda este ano vimos quando o hotel morreu que se mantinha em alguns setores da população aquela nostalgia aquela ideia de um herói incompreendido aquela nós mitificamos muito facilmente políticos Sacarneiro por exemplo além de ter sido de facto uma figura ímpar a morte mitificou e portanto há na direita portuguesa uma constante orfandade é que subjaz a pergunta onde é que nós estaríamos o país e a direita se Sacarneiro fosse vivo ou se ele não tem tido a morte que teve mais na direita do que na esquerda na direita por Sacarneiro a esquerda talvez não seja tão messiânica embora a esquerda também se entregue aos seus salvadores em relação a Sócrates por exemplo houve durante algum tempo um certo endeusamento e um certo culto posso só interromper por isso ele dizia mesmo que ele era o líder que a direita gostaria de ter ele diz isso numa entrevista sim e a personalidade dele talvez se coadunasse melhor com o padrão ou com o modelo que nós temos de um líder com a autoridade de um líder que dá ordens de um líder que faz com que o sigam e portanto houve todo aquele culto de que talvez ele fosse o grande líder que a esquerda necessitava ou que a esquerda teve e num certo sentido talvez Sócrates tenha querido preencher o espaço vazio que o desaparecimento político de Mário Soares teve porque Soares é de facto e se nós compararmos ou se nós percebemos a autoridade que Mário Soares tinha era a autoridade daquele que é igual a nós portanto uma espécie de bonas-cheirão de pessoa simpática mas uma pessoa que também curiosamente quem trabalhava com ele dizia que tal como com de golo era muito difícil dizer não porque era sedutor porque era tinha aquela e também tinha uma era impositivo sim era uma pessoa em 86 aliás viu-se isso era um homem com a coragem física em 86 e antes até em 75 sim a Marinha Grande está a falar do episódio da Marinha Grande e portanto nascem os heróis assim eu acho que e nascem mais por estarmos numa república falta-nos mais essa figura unificadora não a monarquia também teve caldiz a monarquia teve os seus reis heróis Dom Pedro foi aqui mencionado eu estava a me recordar a alturas tantas quando Dom Carlos ou enfim alegadamente foi ele que o disse ao João Franco Algures em 1906 ou 1907 enfim naquela última fase quando alguém cita Dom Carlos dizendo o que este país necessita mais não é de uma constituição mas de um pombal e o pombal figura histórica encarnava um bocadinho aquela ideia do homem que em 1755 salvou o país ou seja arregaçou as mangas reconstruiu ou seja o país precisava de um de um fazedor Franco poderia ser esse fazedor para o rei Dom Carlos mas esta ideia de que mais do que a constituição ou seja mais do que uma ordem jurídica que em Portugal significa controvérsia debate reforma conspiração enfim tivemos 100 anos entre a constituição e a carta constitucional e depois a república nós tivemos 5 5 textos fundamentais desde 1822 até hoje e portanto aquela ideia de que um pombal é mais importante é a ideia da autoridade a ideia de alguém que se coloque acima da lei não necessariamente à margem dela mas acima dela que a saiba interpretar e que saiba sobretudo conduzir a nação num meandro de polémica política de de faccionalismo político de que a monarquia a espaços foi de facto esse espelho e que a república foi Salazar é incompreensível sem isso e Salazar como a Helena Matos aliás sabe muito bem toda a imagem dele é construída é um acidentalmente muito cuidado porque ele é o homem das forças vivas ele é o homem da igreja ele aparece na imprensa ali naqueles anos 1927 1928 ele é o mago das finanças porque naquela altura a porta de salvação era colocar o déficit em ordem contas públicas e portanto também em Portugal há aquela ideia de que o ministro das finanças tem uma importância especial porque é o homem que tem a caixa que é o homem que permite fazer reformas que permite fazer obra e portanto rapidamente Salazar que é o antilíder tímido reservado cinzento ganha uma autoridade natural e é o messias salvador perante uma república que nos anos 20 era um absoluto caos e portanto a longevidade de Salazar também não se compreende sem a maneira como Ciro e Cisou o salvador daquele caos demoliberal que a Primeira República tinha tido José Miguel Sardica muito obrigada por ter vindo aqui ao contracorrente boas festas e junta-se a nós agora brevemente porque o tempo é limitado para o Joaquim Vieira jornalista ensaísta documentarista está connosco agora também direto Joaquim Vieira bom dia estamos aqui a falar de várias figuras históricas que têm este caráter mais messiânico Joaquim Vieira pode colocar Gouveia de Melo Gouveia de Melo nesta caderneta Eu não colocaria pelo seguinte Gouveia de Melo foi posto no Andor por nós próprios portugueses e há sempre essa tendência perante uma crise ou perante uma situação difícil e quando aparece alguém que consegue resolver os problemas e fazer avançar os processos nós temos a tendência para endeusar essa pessoa eu acho que esta tendência faz parte um pouco do espírito humano da natureza humana e é herdado de uma certa vivência tribal que nós tínhamos no início da espécie e portanto aquilo que sabia conduzir a tribo não só para ela mas também para atacar e para ganhar poder perante as outras tribos e portanto defendia a espécie e era naturalmente colocado numa plataforma superior e portanto a gente lhe obtecia e isso tem vindo sempre a projetar-se ao longo da vivência humana os processos democráticos são um canto diferente Portanto, neste caso não é uma característica necessariamente portuguesa é um fator humano a funcionar Aliás pelas intervenções que temos dado a ouvir isso verifica-se em todos os sistemas em todas as latitudes talvez mais em regime de natureza ditatorial seja à esquerda seja à direita democrática que tivemos no século XX os exemplos de Lenin e de Mao Zedong por exemplo à esquerda ou à direita Mussolini e Hitler à extrema direita e à extrema esquerda aliás melhor dizendo enquanto nas democracias há também tendência para colocar no andor certos líderes mas apesar de tudo obedecendo aos sistemas constitucionais vigentes ou eles próprios dirigindo processos de alteração constitucional mas pode existir sempre essa tendência nos sistemas democráticos nas revoluções democráticas por exemplo isso não se verificou muito no passado não vimos isso por exemplo na revolução america no século XVIII na revolução francesa embora depois haja tendência em mais tarde para poderem emergir esse tipo de líderes como já foi referido o Napoleão Bonaparte em França mas mesmo aqui no nosso 25 de abril também não havia propriamente um líder mas na continuação do processo pois pode haver tendência para se alguém consegue resolver uma situação complicada em uma crise como eu disse há pouco no caso de António Ramalho em Portugal há tendência para levar essa pessoa aos píncavos para a andeusar no caso do Gouveia Melo já voltando agora à atualidade de facto fomos nós que reconhecemos nele uma certa competência porque eu acho que nós portugueses não estamos habituados a pessoas que conseguiam resolver de uma forma tão eficaz situações que sejam complicadas e portanto quando aparece alguém que o consegue imediatamente esse alguém é alcandurado a uma posição superior e eu acho que isso é contra não é aquilo que o próprio vice-alemão desejava como dizem os franceses isto é Malgré Lui mas isto acaba por ser este culto acaba por se refletir no seu próprio comportamento e portanto nós temos tendência para ver tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele diz como o resultado dessa tendência mediciânica que ele teria eu tenho algumas dúvidas já agora gostava de dizer uma coisa a verdade é que são os outros que colocam o Gouveia Melo nessa precisão e vou adentar isso como este elemento informativo comprova eu sei que um dos grandes partidos do nosso sistema político-constitucional convidou o Gouveia Melo para ser candidato nestas eleições portanto participar nas listas de candidatos à Assembleia da República e tenho a certeza de que se ele fosse candidato nesse partido provavelmente seria o elemento que daria a vitória a esse partido precisamente porque hoje em dia todos os portugueses praticamente se revêem nele isso não aconteceu porque a verdade é que ele estava num processo num certo bloqueio com a sua limitação para um certo estado maior da armada mas como isso foi resolvido essa candidatura não avançou mas isto prova que foi resolvido mas isso quer dizer que o Gouveia Melo tem a noção e a consciência que tem um capital político importante nesta altura no país sem dúvida não sei se ele quer aproveitar esse capital futuramente não para já mas como eu disse são os próprios partidos que o colocam também nessa posição não é ele que por si próprio lutou para chegar a esse lugar alguém o colocou aí e isso tem causado até alguns constrangimentos porque o Gouveia Melo não sabe bem que atitudes é que deve ter no espaço público mas de facto todos nós olhamos para o Gouveia Melo como alguém que pode salvar este país de uma coisa qualquer não sabemos bem mas isso muitas vezes são circunstâncias específicas muito concretas que podem levar as pessoas a colocar-se nessa posição o mesmo aconteceu com o António Ramalianos foi aquela circunstância do 25 de novembro e o colocou de facto como futuro o líder da nação mas eu tenho a certeza que quando ele dirigiu as operações militares do 25 de novembro não o fez com essa intenção e portanto são processos que processos que se vão acumulando e que se vão desenvolvendo e que podem colocar mais tarde as pessoas perante a situação situações das quais elas nem nem sequer conseguem fugir e as próximas eleições presidenciais são livre em aberto ainda e portanto pode ser que o nome de Gouveia Melo esteja inscrito nesse livro futuramente pois não sabemos não sabemos o futuro a Deus pertence não é? Alguém o vai querer empurrar para esse lugar Joaquim Vieira muito obrigada por ter conseguido encontrar aí na agenda uns minutos para estar connosco até com esta revelação de que Gouveia Melo já foi seduzido pelo menos por um partido para tentar fazer parte das listas deputadas nas próximas eleições legislativas portanto José Manuel Fernandes e fazendo aqui uma síntese até por outros exemplos isto é o homem e as suas circunstâncias mais uma vez é bastante é bastante por acaso é evidente que é o homem as suas circunstâncias e as suas qualidades porque apesar de tudo não podemos separar as coisas o Gouveia Melo desempenhou bem aquele lugar portanto podia ter desempenhado mal e não teríamos dado dado por ele não quer dizer que assim como o Ramalho Andres também tinha desempenhado bem a missão de organizar e comandar as tropas no 25 de novembro e portanto também tinha qualidades de comando e qualidades que de resto depois se reafirmaram nos anos seguintes quando foi Presidente da República mas são diferentes apesar de tudo os tempos eram outros o engajamento político é o outro nós estamos a falar de circunstâncias minimamente comparáveis missões minimamente comparáveis riscos minimamente comparáveis portanto eu acho que aquilo que foi acredito é bastante interessante porque eu não sei se estou muito de acordo com aquilo que disse aqui o Joaquim sobre todos os povos têm a maior procura do seu Messias e não sei se estou muito de acordo por duas ordens de razões primeiro nem todos os povos têm uma cultura de herança judaico-cristã e onde a espera do Messias é algo que faz parte da nossa quase que nascemos com ela e depois aquele lado que é mais criticável nesta forma de estar sempre à procura de alguém que venha resolver os problemas é um bocadinho diferente de ter líderes que procuram copiar outros não é? Por exemplo nós podemos dizer assim atualmente o primeiro-ministro britânico Boris Johnson procura ser o novo Churchill até preparou a sua carreira política escrevendo uma espécie de biografia não é bem biografia mas é uma espécie de biografia sobre Churchill é um livro muito interessante e muito curioso de ler no entanto quer dizer é difícil encontrar personalidades mais diferentes não quer dizer que são personalidades muito distintas o que não quer dizer que se olharmos bem para a forma como por exemplo até o procedimento político relativamente aos conservadores de Boris Johnson ele não seja tão eu diria em alguns aspectos tão desafiador como durante grande parte da sua carreira foi o de foi o de Churchill relativamente aos stories que são os conservadores portanto o Churchill chegou a ser liberal uico portanto durante um certo período foi aos liberais e depois voltou outra vez aos stories aos conservadores portanto há um lado há um lado de ter referências no passado em todo lado e até ter referências internacionais para onde se vai não é portanto agora é diferente achar que se pode quase desistir de fazer aquilo que somos obrigados a fazer porque vai vir alguém que nos vai salvar quer dizer quando nós falamos do supastianismo em Portugal tem muito a ver não tem a ver com o herói tem a ver com o herói quer dizer o bonapartismo tem a ver com o herói máximo da França não é portanto ou com os heróis tentar emular Churchill Churchill foi eleito como o maior britânico de todos os tempos recentemente numa votação que houve no Reino Unido nós estamos a falar de alguém que cometeu um disparate histórico foi morrer a uma batalha perdida desapareceu com isso desapareceu perdemos a independência foi um dos momentos mais trágicos da história de Portugal e achamos que se ele voltar numa manhã de nevoeiro é ele que nos vai salvar é ele que nos vai salvar portanto isto é uma coisa um bocadinho diferente deixar que estamos a tentar emular os bons exemplos é algo distinto eu acho que também que há aqui uma coisa em relação que talvez este interesse pela figura do vice-almirante Gouveia e Mel venha trazer que é perceber que as forças armadas portuguesas se caracterizaram e caracterizam por um elevado grau de eficiência e que as pessoas singem muito as questões então agora por causa da politização de tudo e mais alguma coisa às questões da guerra mas nós temos de perceber um país com a dimensão de Portugal com uma população que não era que não era muita conseguir manter falar de guerra entre estes territórios é um pouco excessivo mas conseguir manter operações militares de larga envergadura entre estes territórios um deles muito difícil que era a Guiné-Bissau até porque era de guerra mesmo e pelas condições geográficas da Guiné-Bissau depois tínhamos uma circunstância em Angola que é controlada mas que implicava também uma capacidade militar e deficiência muito grande e Moçambique com algumas dificuldades sobretudo na zona da construção de Caborabaça mas pelo lado não é só ter homens a combater ou que estão em aquartelamentos tudo isto implicou uma capacidade de logística extraordinária que eu penso que talvez o tempo permita perceber e aprender por exemplo nós deveríamos certamente conhecer melhor o que foi o papel de um militar Silvério Marques como governador de Cabo Verde no combate à fome e que ele encara numa perspectiva muito amilitar para se combater a fome porque Cabo Verde era frustigado por inúmeras desde pragas de gafanhotos a tudo e mais alguma coisa como é que se combate a fome literalmente havia quem morresse de fome Cabo Verde como é que se combate a fome num território destes entre outras coisas portanto há estão a ver transponham de vacinas para todas as pessoas têm de ferver água têm de poder ferver água mas para ferver água as pessoas têm de ter um recipiente onde possam ferver a água foi concebido digamos que isto é uma linguagem de agora um kit que permitisse a cada uma das pessoas daquelas ilhas ferver a água comer preparar alguns alimentos portanto nada muito saboroso portanto a cana dar a cana foi ali quer dizer porque eles não podiam continuar a morrer de fome havia ali conceberam do ponto de vista militar uma forma que não lhes deu excelentes refeições nem nada de apetitoso mas conseguiu evitar que eles morressem por exemplo quando nós passamos para o serviço postal militar nós temos por ser se posessem em linha todos os aerogramas que foram escritos não é que foram escritos é que foram transportados pelo serviço postal militar criado pelas forças armadas portuguesas chegávamos à lua quer dizer são os números são absolutamente impressionantes porque não havia telefones não havia pessoas que escreviam quatro, cinco, seis, sete aerogramas por dia escreviam os pais as namoradas as primas as irmãs portanto a correspondência e eles não tinham quando começam a fazer a intervenção militar em Angola em 61 o que eles tinham de ideias de militares a escrever era muito anterior que era na primeira guerra não é que era assim o postal que às vezes lá chegava aliás é muito impressionante porque nós encontramos nos arquivos da Cruz Vermelha correspondência que foi mandada pelos militares que estavam na Flandres entre 16 e 18 ou que ficaram nos campos presos mas escreviam sei lá dois, três postais e as famílias a mesma coisa não é agora quando se chega aos anos 60 eles escreviam imenso e depois foi concebido aquele sistema dos aerogramas e criou-se o tal serviço postal militar que é verdadeiramente um orgulho nacional quer dizer o que aquilo mostrou de capacidade tiveram de se criar uns códigos é um sistema complicadíssimo porque havia homens que estavam em submarinos ou que estavam em barcos e hoje estavam aqui mas amanhã estavam a colar e a correspondência ia ter de continuar a riscar outros estavam em locais que não eram oficiais e a correspondência também tinha de chegar lá portanto, há um lado destaquei estas duas operações que tem um lado civil que eu acho que é importante ou seja as forças armadas não as forças armadas portuguesas como penso que as do restante mundo não têm apenas ou não tiveram apenas uma componente militar mas uma componente logística que apetrechou durante largos anos as suas fias e os homens que faziam também a sua escala hierárquica e intermédia com grandes competências e grande capacidade claramente isso também não se perdeu e portanto nós temos o que sobressai naquilo que Gouveia e Melo fez é que ele fez exatamente aquilo que foi esperado e deve ser esperado que os militares façam é que cumpram aquilo que se lhes manda fazer e isso não é necessariamente apenas e só operações militares nós passámos da ideia de umas forças armadas que combatiam imaginamos que combatiam de manhã à noite uma coisa para umas forças armadas que seriam assim uma espécie de ONG que andavam a distribuir uns medicamentos pelo mundo em teatros de vida muito difícil as forças armadas são muito mais do que isso portanto se este messianismo em torno de Gouveia e Melo me deixa um pouco irritada por outro lado espero mas até agora isso não apareceu ainda que se perceba e que suscita algum interesse para perceber o que é e o que são as forças armadas e a sua capacidade logística a avaliar por Gouveia e Melo talvez essa capacidade logística se mantenha viva e atuante agora uma sociedade civil que percebe que está a perder qualidade reforça muito mais esse seu sebastianismo e aí os militares têm como disse a tal vantagem acrescida do uniforme embora pela nossa própria história saibamos bem que um civil se pode constituir como um messias por largas décadas sabemos disso muito bem vamos ouvir os nossos ouvintes e há já aqui um prémio de resistência para o Mário Chaves que se inscreveu há tanto tempo é arquiteto Liga de Lisboa Mário Chaves peço desculpa pelo tempo em que aguardou espero pelo menos que tenha conseguido acompanhar a emissão bom dia bom dia e vou aproveitar que uma das primeiras frases que eu queria dizer é também a minha portanto é o homem e o seu tempo o meu tempo de espera pode refletir mais sobre o teu problema tem razão muito mesmo há sempre coisas boas em todas as empresas que não são inteiramente boas nem mais ora bem o que é que eu poderei contribuir que já não terá sido bem dito durante esta hora em breve de programa volta à questão do homem e o seu tempo e de facto o Gouveia e Melo teve neste seu tempo depois destes seus anos todos de vida teve a sua epifania portanto isto para ele é uma completa epifania em relação à sua vida futura que me leva a um outro ditado que eu acho interessante que é os milagres acontecem a horas incertas portanto este milagre para o Gouveia e Melo e eventualmente a sua obrigação à nossa sociedade aconteceu quando era menos esperado portanto foi um milagre numa hora incerta o que é que eu posso dizer então sobre esta sobre esta questão o Gouveia e Melo representa uma validade que aos poucos se vai instalando na sociedade que é a questão de ser um homem austero ser um homem frugal mas depois ao mesmo tempo ser um homem sofisticado sofisticado em ideias e em atuação e esta questão da austeridade e da frugalidade é importante porque ele conseguiu com os meios que outros não conseguiram ou não quiseram conseguir realizar a tarefa hercúlea que a nós nos parecia praticamente impossível e ele eventualmente não foi mais do que um líder que é uma coisa que é construído ao longo da vida militar e é por isso que quase todos chegam àquele posto e a uma cultura que tem a ver com uma normalização que funciona muito bem numa hierarquização que é algo que nós na sociedade de modo geral desformatámos portanto temos uma sociedade muito desformatada e muito desresponsabilizada e como já se falou aqui hoje muito no Napoleão e o Napoleão foi aquele que inventou o Estado moderno burocrata e na sua autocracia tendemos a ser muito desformatados na nossa vida profana e civil mas o Estado é cada vez mais formatado e cada vez mais rígido e aqui há quem se mete acostado contudo tem uma cultura de responsabilização gigantesca foi por isso que no início do ano passado quando o governo ela entrou o anterior líder das operações saiu de fininho e nunca mais sabia falar nele nem ter nenhuma consequência e portanto não conseguiu não conseguiu esta responsabilização é de facto notável agora leva-nos uma questão como já foi aqui falado que o endeusamento e vida é uma tarefa perigosa vamos a ver se teremos aí algum aeroporto para dar-nos um modelo ou fazer uma coleção de feles ou tal como se falava antigamente que se punha os bustos de Napoleão em cima das televisões se vamos ter também os bustos do OVML para nos auxiliar sempre que temos que pôr a ordem na casa na nossa casa numa última questão eventualmente esta conversa toda que houve aqui nesta hora e meia é para algumas pessoas adultas e algo conscienciosas e eu vou falar porque já aqui uma vez referi que sou professor universitário e há uns tempos falei nesta questão da pandemia com os meus alunos e ninguém nas duas turmas que estavam juntas sabia quem era o governo Está a falar de estudantes universitários Sim, sim, sim é assim depois passado um bocadinho lá começaram a associar uma outra coisa pá, mas aqui isso era um assunto e um tema que alunos de 20, 22 anos eles passam inteiramente ao lado e isso leva à questão da política de saber então quem é que quer este Messias porque este Messias interessa aos políticos que o querem santificar ou beatificar que seja portanto também aqui é uma questão da igreja católica mas há uma outra franja que não liga nenhuma portanto é preciso perceber também como é que esta figura vai reagir saber se é independente se não é independente a quem é que quer chegar se vai conseguir controlar este seu estrelato porque como dizia do ATI25 se calhar nessa altura a figura está apagada portanto é o homem e o seu tempo como nos dizia Mário Chaves muito obrigada Mário Chaves muito obrigada por ter esperado tanto tempo boas festas para si e um bom dia Rui Ribeiro é técnico superior de saúde e segurança no trabalho está em Sintra Rui Ribeiro bom dia bom dia é sempre um prazer ouvir-vos de maneira que o tempo te espera acaba por nos esquecer mas olha eu começava aqui muito brevemente por fazer uma pergunta alguém alguma vez perguntou ao seu primeiro ministro António Costa se fez serviço militar e se o fez o que é que apreendeu e apreendeu durante esse serviço aliás como acontece com muitos se calhar dos outros ministros e deputados pouca ligação tem com o serviço militar e eu faço esta eu levantei estas questões porque porque no meu ponto de vista atualmente a única instituição que existe em Portugal que ainda é o reduto do pensamento estratégico é sem dúvida a instituição militar aliás advém daí o sucesso que hoje tem particularmente em cenários de conflitos em África o papel das forças armadas e das missões que nós fazemos hoje em África advém dessa cultura histórica de presença única em África nós somos especialistas em guerra de guerrilha e isso que era aquilo que se fazia em África mas hoje nós estamos aqui para falar disso há pouco este ouvinte falava e não se esqueceu porque a figura do senhor vice-almirante sobressai no meio disto tudo porque nós estamos rodeados instalou-se em Portugal uma cultura de mediocridade hoje qualquer mediocre ascenda a qualquer lugar e de facto quando nós temos uma cultura de pouca rigor de mediocridade de pouca exigência no país uma figura como a do Gouveia e Melo sobressai sobre todas as outras aliás há uma discussão e eu deixo aqui esta sugestão para a rádio observadora que vamos entrar num período eleitoral e talvez seja interessante observar com algum rigor qual é os programas políticos de cada um dos partidos sobre a defesa e sobre a segurança e se formos ver os programas anteriores quanto muito os partidos todos eles fazem um esforço para conseguirem completar uma folha A4 e portanto há aqui um papel de desprestígio e de desconsideração e de desconhecimento para aquilo que é as capacidades instaladas que as forças armadas em Portugal têm aliás eu no sei familiar e no sei dos meus amigos sempre defendi que desde o princípio desta crise a crise devia ter sido gerida pelos militares devia ser instalado um clima de guerra eu fui muita gente que me criticou e achava que eu gostava a exagerar porque queria pôr os militares na rua não e acho que o António Costa e os seus correligionados só não o fizeram para demonstrar ou para não evidenciarem a sua incapacidade para gerir a crise aliás o exemplo e por aqui me fico o exemplo é o antecessor do senhor vice-almeirante que foi um completo mediúcle me permito o senhor mas eu enquanto cidadão tenho o direito de manifestar essa minha opinião e agradeço foi um completo mediúcle de alguém que foi nomeado para um lugar completamente o senhor até pode ser bom na sua área mas atingiu um princípio de pítor e é isso que muitas vezes na política existe é as pessoas atingirem o princípio de pítor e é isso que eu não queria que o senhor vice-almeirante se me estiver a ouvir talvez fosse interessante no final dar-lhe 5 minutos da antena para que o senhor vice-almeirante se pudesse defender mas provavelmente seguramente não está e daqui vai um abraço de agradecimento muito obrigado e umas boas festas para todos Rui Guilherme para si também muito obrigada o vice-almeirante foi até convidado para estar connosco e não pode estar Maria Seabra é voluntária na área dos cuidados paliativos e no apoio ao luto e está em Santo António dos Cavaleiros bom dia Olá, bom dia Bom dia Eu queria antes de mais dar os parabéns à Rádio Observador pelos programas fantásticos com que sempre nos brinda Eu não vou dizer muito mais do que aquilo que todas as outras pessoas já disseram mas gostaria de salientar algo que eu considero talvez um pouco romântico mas não deixa de ser totalmente vindo do coração de uma cidadã que como tantos outros viveu esta pandemia de uma forma difícil difícil e quase arruçar agora para onde é que vamos e aquilo que eu sinto em relação ao vice-almirante do Veio Emeldo é que foi de facto uma pessoa que conseguiu acima de tudo para lá o mais importante que era sem dúvida por toda esta organização das vacinas a andar e não haver a possibilidade de andar para trás porque ele era uma pessoa e eu cheguei a vê-lo na televisão a dar-lhe uma palmada nas costas e dizer força, força vá-se vacinar portanto para além disso é sobretudo uma pessoa de valores e aquilo que nos move na vida são valores aquilo que nos faz querer uma coisa ou não querer avançar para a frente ou avançar para trás são valores e na realidade o vice-almirante com o Veio Emeldo mostrou ser para além de toda a sua competência e organização ele demonstrou ser uma pessoa muito íntegra e uma pessoa com valores aliás ele deu uma entrevista na alta definição na SIC em que ele precisamente nunca se pôs bicos de pés antes pelo contrário mas sim o que ele quis mostrar foi que aquilo que o movia são valores e e é aquilo em que eu acredito também por isso estou e sei que há muitas pessoas que estão muito gratas pela existência do do vice-presidente do vice-almirante desculpe com a Veio Emel agora não não é olhar para ele como um Sias mas olhar para ele como um líder e de nós a sociedade precisa de líderes mas líderes líderes verdadeiros e líderes verdadeiros fazem-se de valores de princípios e isto eu tiro o chapéu ao oficial-almirante com o Veio Emel ele é uma pessoa de princípios e essencialmente era isto que eu queria dizer muito obrigada e um feliz Natal para todos Maria Siabra muito obrigada a nós também e um bom Natal um bom ano também para si é mais uma opinião e mais um ouvinte a dizer que mais importante do que os camuflados são mesmo as ideias que o Veio Emel vai transmitindo São algumas das ideias dos nossos ouvintes expressas pela linha telefónica através da linha telefónica com o número 910024185 é o número habitual para onde pode ligar mas também há opiniões expressas no site do Observador e também nas redes sociais para onde estamos a transmitir este contracorrente o último do ano José Oliveira escreve que o senhor vice-almirante apenas cumpriu uma missão que lhe foi confiada mostrou competência o que é que o distingue de outros almirantes e vice-almirantes que dia-a-dia também cumprem mas longe dos olhares da sociedade civil Miguel Cabaça considera que é muito interessante ver como se criam figuras sebastiânicas para além aliás para ele não passou de uma pessoa o vice-almirante não passou de uma pessoa que tecnicamente soube organizar um evento Portugal tem muitos outros bons a fazer isso só não estão dentro da classe política já Luís Vitorino lacónico diz muita propaganda por uma figura não aprenderam nada com o passado Essa pergunta fica no ar e ficaram aqui várias ideias Helena Matos atrevo-me a arriscar que termos um ouvinte a dizer que as duas turmas dos seus alunos universitários não saberem quem é o vice-almirante o coordenador da vacinação contra a Covid-19 seja uma ideia que possa de alguma forma surpreender Talvez na medida em que quando nós vemos mesmo nas redes sociais aparece muito talvez depois talvez não associem o nome mas se lhes puser a figura à frente eles talvez consigam identificar e depois rapidamente identificarão E associam depois a quem é a figura E associam isso francamente penso que sim Agora aquilo que nós temos aqui que parece-me é uma sociedade que confunde muitas vezes liderança com um messias quer dizer porque nós temos muito governantes que procuram governar a partir da popularidade nunca a curto prazo sim é bom a médio prazo é assim a longo prazo é péssimo Portanto aquilo que nós temos das pessoas que nos governaram que escolhemos outros que nos impuseram cuja memória perdura e que muitas vezes até vai encrescendo após a sua morte não foi portanto se alguém quiser ser um líder fazer um investimento do seu nome para o futuro talvez não se deva preocupar tanto com a popularidade mas mais com isto em Portugal criar de si um perfil de homem que decide para lá daquilo que é a espuma do momento e estou a pensar concretamente se vocês me perguntarem se eu acho agora aqui do que estamos a viver no século XXI se vai ficar alguma coisa de Marcelo Rebelo de Sousa para os livros de história futura não 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 porque exatamente é alguém que construiu a sua imagem na antítese disto tudo portanto é sempre o tentar agradar a todos ter sempre o discurso o mais redondo possível adaptado a todas as circunstâncias e um discurso no qual nós continuamos sem saber o que é que o nosso Presidente da República pensa estou a falar aqui de Marcelo Rebelo de Sousa mas curiosamente esta questão de escolher-se alguém sem saber muito bem o que pensa no caso de Marcelo por ser uma pessoa muito simpática muito transversal dava muitos beijinhos ia muito à televisão quando nós vemos depois aqui a criação destas figuras messiânicas em Portugal elas têm em geral o perfil que está nos antípodos não é o que pode não corresponder muitas vezes à verdade dessas próprias pessoas por exemplo em relação ao Salazar existe aquela ideia o homem que não se dava com ninguém o homem que não dava entrevistas o homem não há nada mais falso quando a mãe do Salazar adoece os jornalistas vão lá para cima estão lá os do século estão lá estão na casa ele expôs a sua privacidade de uma forma que nenhum outro líder tinha feito antes em Portugal que é por exemplo quando uma senhora francesa a Garnier com a qual ele tinha um determinado tipo de proximidade e vamos ficar por aí e ela vai para lá faz-se as férias em Portugal ela faz o livro tem excelentes fotografias de um senhor também que acumulava a fotografia com o facto de ser agente de Pido que era o Rosa Casaco e nós temos fotografias estupendas do Salazar aliás uma que ela tem umas pernas fabulosas ela está sentada tudo aquilo é uma desculpa o contraste entre a carne da Garnier e o granito e o Rosa Casaco isso não escapou certamente portanto mas é uma construção também de propaganda claro que é uma construção de propaganda mas se vocês forem perguntar as pessoas dizem não o Salazar era o anti-propaganda é esta a ideia que as pessoas o homem que não sabia nada que não sabia nada não quer dizer também temos de perceber que há alguém que está há muito tempo no poder e entre o homem que vai chegar em 28 e o homem que em 1968 não é portanto sai temos aqui 40 anos é realmente muito tempo agora e ele muda em Portugal muda e tudo muda ele é um homem da propaganda que funciona pessoalmente ali até aos anos 50 ele é um homem da rádio da fotografia aperitivo branco portanto são coisas diferentes mas muitas vezes estas figuras que nós temos como messiânicas são muito frequentemente o contrário daquilo que nós imaginamos que elas são o general de Andres o José Manuel referiu aqui a questão dos óculos quando ele aparece eu sou os óculos a Pinochet é o Pinochet e depois acaba na esquerda quer dizer a perceber-se que as suas ideias políticas a ser apoiado pelo PCP nas relações de 86 estavam muito mais próximos a ser apoiado quer dizer sim sim a ser apoiado sim do que da direita portanto era também o homem que nunca ria sim e quer dizer ele na campanha ria algumas vezes ria algumas vezes não ria assim tanto quanto poderia-se pôr portanto agora nós temos de entender nós somos o país do Quinto Império quer dizer nós tivemos durante séculos em Portugal algumas das nossas melhores cabeças a escreverem sobre uma coisa que é o Quinto Império a ideia de que Portugal deveria de ser um império o Quinto Império o que é que era o Quinto Império às vezes é frustrante por exemplo em relação ao padre António Vieira que é certamente uma das pessoas que melhor escreveu em Portugal aquilo é uma maravilha mas quando e que foi um político também que fez política no verdadeiro sentido do termo e quando nós vamos ver aquilo que ele até considerava a sua grande obra não tem nada a ver com os sermões aos peixes nada disso o que ele considerava a sua grande obra tinha a ver com as questões do Quinto Império com as questões da história do futuro portanto há aqui uma corrente que terá a ver com a nossa origem judaica não só com outras questões com o facto do nosso rei desejado ter ficado em Alcácer-Quibir embora depois também haja uma corrente que pode sempre dizer que o rei não ficou em Alcácer-Quibir e que ia ressurgir mas há de facto esta ideia politicamente isto é muito complicado porque nós quase nem queremos saber o que é que aquelas pessoas pensam isso aliás é muito transversal nas opiniões sobre o vice-almirante que houve em Mel que é que ele depois não conspurque esta sua imagem impoluta com as coisas da política bem quer dizer as pessoas não podem estar na política sem dizer o que é que querem fazer da política eu acho que nós já tivemos agora esta experiência de termos eleito um presidente sem sabermos ao certo o que é que ele pensava portanto não e parece-me que isso não nos beneficia nada portanto depois de termos tido uma espécie de messias dos platôs de televisão não me parece que passar para o lado de alguém que não sabemos o que pensa mas que realmente tem um porte e um garbo extraordinários e que sabemos que tem qualidades objetivamente operacionais e de desempenho que digamos serão o reverso do constitucionalismo de Marcelo Rebelo de Sousa parece-me que já é muito eleger sem saber o que é que escolher sem saber sem que as pessoas digam o que é que pensam e ao que vêm e depois há também o José Manuel Fernandes como dizia o nosso ouvinte há também o fator tempo ainda falta muito tempo e essa gestão de Gouveia e Melo se é que tem interesse nela vai ter que ser muito preparada vamos ver qual é o trajeto possível qual é o caminho que está pela frente o Gouveia e Melo em princípio será indicado hoje para chefe de estado maior da armada portanto a partir daí ele vai passar por um teste porque ele escreveu artigos nomeadamente nos cadernos navais sobre aquilo que ele quer para a armada quer para as forças navais com alguma missão não sei até que ponto vai poder realizar isso e até que ponto é que isso vai confrontar com a realidade há aqui algumas expectativas em relação ao que a sua veia de realizador se vai confrontar com a realidade de um setor onde as dificuldades de desencadenamento orçamentais são conhecidas e onde vamos lá agora também falar todos os detalhes onde se sabe que a sua chegada não foi isenta de controvérsia a sua nomeação levantou questões entre no almirantado portanto entre os outros entre os outros almirantes e portanto precisa mais por causa das condições em que estava a ser substituído o atual SEMA menos escalado menos escalado depois aquilo que há quem diga é que o caminho a seguir seria ele passar de SEMA para SEMA e portanto ir para o Estado-Maior-General das Forças Armadas o que não é de todo líquido e chamemos-lhe assim porque habitualmente há alguma rotação neste lugar e atualmente quem está como Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas é também da Marinha e portanto haverá necessidade de passar por aqui a Força Aérea outro ramo e o Exército portanto não sei até que ponto é que nos prazos normais ele poderia chegar a ser e depois todo este todo este período que é um período para todos os efeitos de trabalho de Estado-Maior não é o mesmo tipo de trabalho operacional de terreno não é não é comandar outro terreno é trabalho de Estado-Maior vai-lhe dar o tipo de visibilidade e o tipo de presença a que ele se habituou pelo contrário é um tipo de lugar que requer descrição que requer muito cuidado para não estar para não haver choques ou interferências ou fricções com a política com a tutela numa área que tem vários dossiers complicados por questões orçamentais em cima da mesa uma das perguntas que lhe faziam hoje era o que é que ele sentia quando tem uma fragata com uma fragata abaixo da gama encostada no estaleiro a tornar-se em sucata e a resposta não é simples ele disse que ficava muito triste mas não deu também uma resposta muito concreta porque uma das questões que se coloca é até que ponto aquele tipo de fragatas é o tipo de navio que Portugal necessita neste momento até que ponto é que nós necessitamos de gastar dinheiro a recuperar aquele navio ou precisamos de outro tipo de navios eu julgo que já viajei na vasta gama numa vez há muitos anos em 98 quando foi quando estive numa reportagem no golpe de estado na Guiné-Bissau acho que foi na vasta gama na vasta gama na corte real era numa delas e portanto na altura era um navio moderníssimo e ótimo e muito interessante nunca tive foi num submarino curiosamente mas de fora destes dois pequenos apartes o que queria dizer era portanto há aqui escolhas escolhas que são complicadas ainda recentemente por exemplo houve uma tensão entre as forças armadas e a marinha em particular e a GNR por causa de uns navios que a GNR estava a comprar e que em princípio entravam numa área de superposição ou mesmo de conflito com a marinha portanto uma espécie de patrulhões não sei se eram patrulhões portanto há aqui áreas que são delicadas portanto que exigem diplomacia e que tem pouco a ver com aquilo que nós conhecemos todos do que é o trabalho de Gouveia e Mel não tenho certeza porque eu não conheço o suficiente aquilo que publicamente é conhecido a gente só conhece o que ele fez na vacinação e aquilo que nos conta o que ele fez como comandante de submarinos e portanto enfim vamos fazer uma pausa cá estaremos em 2022 para olhar para essas matérias e para outras o Contra Corrente para agora uma semana bom Natal a todos os nossos ouvintes bom ano e bom ano também para todos e Contra Corrente em janeiro até lá o Contra Corrente Obrigado.